Parecia uma simples pelada de veteranos barrigudos. E era. Mas se a gente pudesse voltar no tempo e magicamente restituir a esses senhores, a velha forma, esses seriam times imbatíveis e difíceis de escalar. Ali estavam os melhores que o Brasil já teve. Todos eles participaram de Copas do Mundo. Se os torcedores embasbacados ainda queriam ver um pedacinho do passado, eu era um deles. No Alambrado tentando fixar na memória um pouco da nossa história. Eu acho que nós tivemos aí encontros marcantes, emocionantes. Eu presenciei alguns deles e naturalmente isso daí é o que mais me toca nessa festa. Eu acho que nós tivemos aqui pessoas que não se conheciam, pessoas que jogaram junto mas não se viam há mais de 20 anos. Eu tenho 37. Nasci durante a Copa de 58, quando o Bellini inventou esse gesto. A Copa, acima de tudo. E vivi sob esse credo como todo torcedor brasileiro que se preza. Mas as minhas lembranças da Copa começam em 70, com o Pelé. O Tri foi até muito pouco tempo a âncora de orgulho a qual a gente se agarrava, até ser libertado pelo Tetra. Mas pelo menos eu não vivi o trauma de 50. Eu acordei bem, agora só não podia dormir. Quando eu ia dormir eu sonhava com a partida. Eu sonhava que o jogo não tinha sido realizado. Ninguém me ofendeu, ninguém me dizia nada. Não deu, mestre. Legal, pô. Para não fazer, as coisas correram assim. Agora à noite, quando eu ficava sozinho e tentava dormir, aí eu não conseguia. Aí era brabo. O trauma da minha geração é 82. E quando Zico e o goleiro Barbosa se encontraram, os dois tinham tanto em comum. Faziam parte de dois times brilhantes e que não tiveram a sorte de ser campeões. Era um privilégio poder assistir ao encontro de tantos craques. Se eu tenho recordações, imaginem eles. Abracei meu mestre Ziza, abracei Barbosa, né? Beline, que foi como meu pai na Copa, Newton Santos. Um era ídolo ou fã do outro. O Jorginho não viu o Djalma Santos jogar, mas viu o Leandro. Meu ídolo aqui, está aqui. Esse é o Beto. É Recíproco, mano. Pode ser o Beto. Pessoas queridas por todo o povo brasileiro. E daqui a pouco vai estar acontecendo com a gente, vai passar a nossa geração, vai vir uma outra geração, a gente vai ser esquecido. Mas na memória, pelo menos, as pessoas vão estar sempre relembradas. E foi difícil não se emocionar quando Afoncinho, lateral da Copa de 38, recebeu seus prêmios e agradeceu. Eu nunca, jogando futebol, recebi uma homenagem. Então, grande. Muito obrigado e desculpa se eu não sei falar melhor. Estando ao lado de Domingos da Guia, da Copa de 34 e 38, ainda tão altivo, ou ficando em silêncio em homenagem a um dos maiores de todos. Hoje está fazendo 13 anos que o Danarista morreu. Mas o mais legal era só olhar, observar os encontros, os diálogos, a confraternização desses irmãos. Quantos abraços e sorrisos, quanto entendimento e cumplicidade nesses gestos. Todos eles sofreram a glória e a pressão de ter sido da seleção em alguma Copa, que confesse a inveja. Quando criança, você também deve ter tido o sonho de vestir uma camisa amarela e sair por aí. Essa camisa, que para os torcedores dos outros países, é mais conhecida que a nossa bandeira. Ou pelo menos, de 4 em 4 anos, você investiu sua emoção nos pés, no talento desses jogadores. Então, essas pessoas que estão aqui, estão aqui porque um dia sofreram, ficaram felizes com a Copa do Mundo, com a seleção, independente de quem gosta de futebol, quem não gosta, acho que é Brasil. Mas uma festa não é tão divertida se não tem um tipo meio palhaço. Dario é o bom humor em pessoa. E quando encontra um aprendiz, então, o circo está formado. Esse aí é um encontro maravilhoso. Túlio, que virou maravilha como sobrenome, com o verdadeiro pai da família Maravilha. Ele é penetra nessa festa, né? Mas ele vai chegar nessa festa na próxima Copa, né? Não, não é penetra. Ele é personagem. É o grande personagem da festa. Porque ele é o representante maior dos gols no Brasil. Então, ele é a maior alegria. Se o gol é a vida, Túlio é o viver. Túlio, realmente, a frase é com o Darima. E você também foi por essa linha também, né? Grandes frases, grandes gols. Eu pedi autorização para ele usar o nome Maravilha. Ele assinou embaixo e está o resultado, né? Só eu e Dadá conseguimos ser três ex-artilheiros do campeonato mais difícil do mundo. E o Jeffito deu um desafio para ele. Só ele voltando a jogar para competir comigo. Senão, não vai ter graça. Vai fazer esse tirapé, irmã? Não, agora não tem condição. Se eu voltar, é uma luta em glória. Porque o Túlio vai me nocautear no primeiro assalto. É, Mike Tyson com o Vodafone, mano. Em simples entrevistas ou discursão, Guarinho soube ser sério e brincalhão ao mesmo tempo. Eu não poderia deixar de falar de uma pessoa maravilhosa que eu vi começar a jogar futebol. O Zico. Esse amigo, nota 10 como jogador e como homem. Dando emoção a muitos craques do passado que ficaram na história. E há muitos que virão, porque a escolinha do Zico dará muitos craques, dará muitos Zico, dará muitos Pelés e dará muitos Dadás. Muito obrigado. Isso será difícil, porque eles foram únicos. Mas o futebol brasileiro é tão pródigo em talentos que parece estar no sangue, assim como de pai para filho. Domingos e Ademir da Guia, o filho do último, parece se interessar pela carreira da família. E quando todos os jogadores se juntaram para uma foto, havia uma alegria, um orgulho dessa gente bronzeada que tantas vezes mostrou seu valor. Eu vi muitos dos gols que Zico fez, mas esse talvez tenha sido o mais bonito. Obrigado. 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 Obrigado.